Fala galera, aquele bom dia a todos, acontece em praia seca, praia do Vargas, estamos aí, condição de hoje é bacana, meio metro de onda, não passa disso, dando condição para vir tomar um banho com a família sem problema, claro que a gente sempre recomenda a procurar o guarda-vida ali para estar se orientando e se prevenindo, hoje estamos de vento fraco, mas de leste, bem fraquinho, água praticamente não corre, mas mínimo a sul, ondulação de meio metro como eu estou dizendo, a água está um pouco escura, a temperatura está agradável, não está ruim não, hoje já temos uma previsão de que vão passar o dia nublado, então dá para vir dar um mergulho sem problemas, tá? Grande abraço a todos, Papai do Céu abençoa os de sempre, lembrando que se vier a praia quando for embora, leve o seu lixo para casa, procure um guarda-vida que estará posto para estar te orientando e te prevenindo, que Papai do Céu nos abençoa os de sempre, acontece praia seca, apoio Helene Guerreiro e Aloha!